Bom dia galera, bom dia, bom dia a todos, primeiro a outro, Bide Botafogo, é galera, Bide Botafogo aqui dando uma brigadinha aqui ó, é, isso aí, bora meu filho, dá nele, bora meu filho, dá nele, meu filho, aqui eu solto galera, agarrado aí ó, isso aí, Bide Botafogo, bora meu fugitivo, briga com ele. Vai, isso, isso galera, ai meu filho, dá nele, é galera, Bide Botafogo, isso aí, tá solto, meu filho, dá nele, é meu filho, Bide Botafogo viu, é, Bide Botafogo fugitivo, dá nele fugitivo, é galera, Bide Botafogo viu, Bide Botafogo, dando uma brigadinha aqui, é fogo, é fogo, lá vem ele, vem lá, vem, carrocou ali ó, o jamão tá ali ó, vem brigar com o fugitivo, vem, ai meu filho, dá nele, Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ai meu Deus, dá no meu, ai meu fugitivo, dá nele, tá bom, já brigou demais, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, é Bide Botafogo, Tá bom, 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 tá bom